Fala pessoal, beleza? Tudo certo com vocês? Espero que vocês estejam todos bem. Me chamo Pedro e vim aqui nesse vídeo tirar o máximo de dúvidas e falar da minha experiência com o Play premiado, tá bem? Então se você chegou até que esse vídeo tá procurando mais sobre o Play premiado, fica aqui comigo até o final, já desculpa mesmo aí se a imagem não é melhor, tal cenário, se eu tiver algum erro aqui gravando esse vídeo. Eu não sou nenhum profissional de gravar vídeo, apenas vem aqui pra relatar pra vocês e acredito que vai ajudar muito aqui toda a experiência que eu tenho pra passar pra vocês com o Play premiado. Será que ele funciona mesmo? Será que é possível você estar ganhando dinheiro ali assistindo o vídeo, cara? Bom, vou estar relatando pra vocês aqui por completo, não vai ser um vídeo chato, enrolado, não muito longo. Fique tranquilo que eu vou relatar aqui brevemente pra você já sair com a cabeça limpa pra tomar a melhor decisão sobre o Play premiado aí pra você se ele funciona ou não, se vale a pena ou não. E tem um alerta importantíssimo, então segura aí a ansiedade, fica aqui comigo e preste atenção no que eu tenho pra passar pra vocês. Que aqui abaixo vai estar também na descrição o site oficial do Play premiado que vai te levar até ele pra tirar mais dúvidas, mas só vai depois que assistir por completo tudo que eu tenho pra passar aqui pra vocês, tá bem? Bom, dito isso, então, cara, eu, por que que eu cheguei até o Play premiado? Bom, eu fiquei desempregado, infelizmente, aí, tá? E tinha algumas contas pra acertar, então com a grana do acerto não deu pra fazer praticamente nada, né? A gente sabe que dinheiro na mão é vendaval realmente voa, né? Porque a gente precisa usar, vai sempre usando. E aí, infelizmente, acaba, né? E vai ficando desesperado, mas eu tinha reservado ali uma graninha, mas também acabei gastando. Então, eu fiquei desesperado, tava bem frustrado, numa situação bem no fundo do poço mesmo. E, então, vi como solução de momento fazer alguns trabalhos de freelancer, né? Então, qualquer trabalho que aparecia ali, garçom, de vendedor ali, eu ia, tá? Porque realmente tava numa situação bem complicada. E pesquisando ali, acabei vendo, né? Que era possível você ganhar ali grana com Play premiado, que era possível você ganhar grana assistindo o vídeo. Mas eu confesso pra vocês que eu não acreditei, fiquei meio assim, falei, cara, sei não, acho que isso daí não rola, né? Deve ser mais alguma dessas falcaturas que tem na internet. Mas como minha situação tava bem zoada mesmo, eu tava desesperado pra sair dessa situação bem cômoda, acabei apostando aí no Play premiado e, cara, não me decepcionei, tá? Play premiado, ele realmente funciona e funciona muito bem. E se você ficar aqui comigo até o final do vídeo, você vai entender, porque muitas pessoas se frustram com ele e é uma situação bem simples, você vai estar entendendo. Bom, mas continuando aqui, ele funciona e funciona muito bem. Você, após adquirir, você já vai receber um e-mail pra você estar fazendo ali o download completo do Play premiado. Você vai estar assistindo ali os vídeos e grandes empresas por trás aí pagam e pagam muito bem pra você estar simplesmente assistindo o vídeo. É isso mesmo, você vai assistir o vídeo, vai cumprir tudo que tem ali dentro do Play premiado pra você fazer. E você vai estar colocando grana no bolso, tá? Você vai cadastrar ali uma conta bancária, você já pode ali diretamente já pegar a grana e mandar ali pra sua conta e cai rapidamente. Você já pode estar desfrutando aí dessa grana que você está acumulando dentro da sua carteira, dentro do Play premiado, tá bem? Então, realmente, é muito funcional. Pra você que tá querendo uma renda S, você que tá na pinda aí igual tava também, tá? Você que quer estabelecer como um foco real de trabalho, você também vai ganhar aí muita, muita grana mesmo, eu tenho certeza. Esse vai te proporcionar uma liberdade financeira e geográfica que é a principal que você pode estar atuando aí com o Play premiado de qualquer lugar que você esteja, tá bem? Você vai poder simplesmente colocar a sua internet pra rodar assistindo vídeos e quanto mais vídeos você assiste, mais grana você coloca no seu bolso. Então, é realmente muito bom, tá? O Play premiado, ele é muito bom e funciona e vem funcionando. E é simples porque muitas pessoas se frustram e você vai entender agora que é o alert que eu queria deixar aqui pra você. Devido ao alto sucesso do Play premiado, tem muitas pessoas que fazem cópia, pessoal. Aí eles vão querer te empurrar nessa cópia, você acabar caindo ali, se frustrando porque não vai ter pagamento, tá? E realmente é muitas pessoas fazendo cópia devido ao alto sucesso do Play premiado. Então, é por isso que é imprescindível que se você quer ganhar grana aí assistindo vídeos com o Play premiado, você deve seguir a dica que eu vou te dar agora. Só conheça através do site oficial que eu disponibilizei aqui abaixo na descrição. Lembra no início do vídeo que eu falei, comentei aqui pra vocês? Então, você conhecendo através do site oficial, com certeza você vai ter aí grande sucesso também, assim como eu venho obtendo, tá bem? Se ficou algum tipo de dúvida, pode me perguntar, fique tranquilo, deixa aqui abaixo que eu vou responder o máximo de dúvidas possíveis, tá bem? Então é isso, forte abraço, tamo junto e espero que dê tudo certo pra você também com o Play premiado aí. Forte abraço e é nóis!